Me chamo Nayara e eu falo aqui de Fortaleza, Ceará. Tenho três cachorros, o Hulk de sete meses, a Belinha de dois anos e o Pingo de três anos. A hora do xixi e do cocô, sempre eles faziam no lugar errado, dentro de casa. E agora eles estão fazendo no lugar certo. E hoje eu presenciei uma cena muito interessante, muito gratificante pra mim. O Pingo tava dentro de casa, brincando, e correu pro quintal. Quando eu fui ver o que ele estava fazendo, ele foi fazer xixi no lugar certo, olha que legal. E quando ele me viu, ele veio todo feliz pra ser recompensado. E eu recompensei o bastante. Foi muito interessante, muito gratificante. Cheguei a duvidar da eficácia do Manual do Cão Ideal, mas hoje eu tenho a plena certeza, eu prova viva, sou a prova viva, de que funciona realmente. E se eu tivesse conhecido o Rafa e o Manual do Cão Ideal antes e soubesse da eficácia dele, eu já teria me inscrevido nessa turma. E eu não tenho nem palavras pra agradecer o quanto tá sendo importante pra mim. Era muito difícil deixar eles entrarem dentro de casa, porque sempre acontecia um episódio de eles fazerem xixi na cortina, no sofá, na mesa, no armário, na estante. Ou seja, o que eles encontrassem pela frente, eles faziam xixi. E graças a Deus isso já melhorou 100%, a gente já tá super feliz.